Música Vários foguetes foram disparados da faixa de Gaza na madrugada desta sexta-feira em direção a Israel, cujos aviões de combate responderam com o lançamento de projéteis no enclave costeiro, em uma nova escalada de violência após a morte na quinta-feira de 10 palestinos na Cisjordânia ocupada pelas mãos de forças israelenses. Um porta-voz do exército israelense disse que, abre aspas, em resposta aos ataques com foguetes da faixa de Gaza, aviões de combate das forças de defesa de Israel atacaram uma base militar utilizada pela organização terrorista Hamas. Fecha aspas.